Ai, tô com vontade de torcer, mano. Cadê você? Saí já. Tem o cara aí, os... Filho da mãe! A gente tá separado. Morri. Oxi. Eu morro. Ué, cê morreu? Não sei. Travou aqui o jogo. Tá a tela azul aí? Não, tô travado. Caralho, morri, mano. É, acabou, né? Acabou o vídeo. Começou de novo aí? Começou. Morri de novo, vai tomar no cu. O que foi que tu fez? Eu fui dar risada, mano! E eu morri, foda-se! Calma. Se um de nós morrer, os dois morrem. Isso é ruim. É um pouquinho, né? Ai, a minha lanterna aqui, calma. Eu acho que tu morre. Quando tu chega naquela barrazinha branca ali, ó, do lado. Sim, é isso aí mesmo. Deixa eu falar aqui pra você um negócio. É... No chão, tem algumas... Quase que eu morro. Tem algumas coisas no chão que... Se você pisar, chama a atenção de algum capeta. Era... Era só isso que eu queria falar mesmo. Obrigado. Por aqui, eu vou colocar o jogo no médio. Tá muito pesado. E se nós dois pararmos, o tempo também para, tá ligado? Você tá parado? Fudeu. Onde é que eu uso o glow stick? Aí, Lúcio. Você pode dropar um glow stick, tá ligado? No chão, mas... O chão tá engolindo o glow stick por enquanto. Ah não, o meu dropou, o meu dropou. Como é que põe a lanterna? F. Aperte e segura F. Agora é pra não gritar, porra. Se você gritar, na moral. Oi. Tem corrida. Como é que corre? Ah... Agora eu ouvi. Mas você tá ligado que quando você aperta shift, aparece um... O chão tá ligado que quando você aperta shift, aparece um... Oxente. Sim, apareceu pra mim também. O quê? O que é que apare... Hã? Apareceu um demônio na minha cara. É... Não. É... Eu achei um medkit. Eu achei um medkit. Pra que medkit se a gente gritar morre? É, porque se a gente se achar... Eu acho que dá pra... Não sei, mano. É foda. Se a gente gritar, a gente vai de arrasta pra cima. Fica clicando pra dropar glow stick no chão. Eu vou porra. Qual é a cor do seu glow stick? Azul. Corvente. O meu também. O que é isso aqui no meio da floresta? Pera aí. A gente tem que achar alguma coisa, mano. Ih, tá. Achei uma menina aqui, porra. Foda-se. Tá voando. Tá parado. Tô de boa. Boa noite, viu? Pera aí, mano. Vou descer, mano. Eu posso ficar espumando? Lúcio. Oi. Você tá perto de algum lugar? Eu tô perto de árvore. Isso aí foi do caralho, hein, monobre? E não. Eu achei uma fábrica. Tem algum nome? Qual é a cor da porra da fábrica? Branco. Branco? O nome é... Mi... Minimar. Não. Eu só achei um autódromo. Achei uma fábrica. Não pensei que era um... Um lugar. Caralho. O boneco tropeça do nada. Azul. Você vairak? Lúcio. Eu descobri para que é que serve o medicat. É toda vez que um monstro te pega e te dá um drum risker e você perde vida. Achei um galo de gasolina. Voa, 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 voa Achei um pneu de trator aqui, será que serve? Ninguém peitou Entrei dentro de um prédio aqui, mano Ninguém peitou aqui Ah, o que eu achei não é uma fábrica não É o que? É o mercadinho Eu não sei onde eu... Ai, caralho, tem uma criança atrás de mim E tem alguma coisa correndo perto de mim, bicho Só o capeta Minha lanterna acabou, foda-se Ah? Luz? Morri Eu morri aqui, eu fui capturado por cinquenta segundos Caralho, eu morri mesmo! Quando eu... Ai! Quando eu morro... No... De noite tem cinquenta segundos pra tu me reviver, pô O que? O que? O que foi que ele... Calma Ó, tá onde? Eu tô na parte de traseira do avião Eu tô no avião também Mas você tá onde no avião? Eu tô no avião Ali você, ali você, no E choque-toque Você se abaixou pra pegar alguma coisa? Choque-toque Aqui eu Caralho, tu é feio Você é igual a mim Como é que tu é? Eu tô sem camisa Aqui tu tá com camisa Você tá sem camisa, parece um velho Como é que fala aqui? B Alô B B Alô Alô, alô, câmbio Alô Alô, alô Caralho Muito baixo Tá saindo seu som muito baixo Fala aí alguma coisa Filho da Gritou, mano Não é Na moral, mano Eu queria testar se o áudio também ficava assim Se morria no walkie-toque Não precisa de walkie-toque A gente fica por aqui mesmo Não dá, é impossível Morremos O áudio é muito ruim, véi Por isso a gente fica por aqui pelo Discord, porra Porra, que medo, véi O cara meteu um grito, foda-se O walkie-toque é muito ruim Não, eu queria ter pra testar Hum, entendi Você tá onde? Eu tô No avião Onde no avião? É, não sei Perto do bico Ou perto da cauda? Tô aqui Aqui onde? Ah, eu tô com camisa Tá É um velho feio e bordo Você é um velho Bora Quando fica de noite A gente pode morrer e alguém reviver Mas não grita Porque a gente vai ter que reviver com kit médico, caralho Eu acho A gente só pode carregar dois itens, véi Ah, a gente que lute Ah, e com o botão direito dá pra dar zoom, mano Não serve de nada isso Serve sim, ó Olha ali, ó Um acampamento de campistas E um velho feio pra caralho Andando na floresta A gente só pode correr à noite, véi Depois que tudo Ah, não Já pode correr sim Ah, beleza Mas já tá de noite Aqui não tá, não Peguei aqui, ó Peguei uma latinha, mano Acho que é pra atacar o bicho, véi Vou testar aqui, peraí H Fiquei bêbado Fiquei bêbado Fiquei bêbado, fiquei bêbado, Lúcio Não, Lúcio Eu não consigo Ai, tô com vontade de tossir, mano Dá uma dica boa Ah Não tossa Mas essa lanterna aqui é top, enfim É aquela lanterna do AliExpress Ah, quando você bota ela no mínimo Lúcio, ah Quando você bota ela no mínimo ela não gasta bateria Ah, é Sim É É É É É É Ai, caralho, você me empurrou? Não Ô, gente Ô, ô, por que você tá andando abaixado? Tá abaixado? Tava É, o chão está valendo Lúcio, eu tô com muita vontade de tossir, Lúcio Tô com muita vontade de tossir, você não tá entendendo Não, eu devo ter uma dica, senão eu tô sem Eu tô com muita vontade de tossir, você não tá entendendo Quer ouvir a dica? Eu vou segurar Eu não vou conseguir de segurar essa porra dessa tosse, não Ó, vai por aqui, por aqui, ó Tô indo, tô indo Tô indo Você tá ligado que a gente tem que... Rescatar de alguma forma, né? O carro é a melhor forma. Será, mano? Olha uma mina aqui. Vamos entrar nessa mina aqui. Não tem como. Tem sim, tem sim, tem sim. Chega aqui. Ó, achei o kit médico. Apareceu um bicho na tua frente? Não. Dando um susto, parece ser na minha. Foi? É. Que bom. Só que aí eu pensei. Jesus é meu pato corredado no catarão. Entendi. Cara, eu tô com muita vontade de tossir, velho. Não tem... Não tem... E aí? Esse é o Lobo... O Lobo Pidão. O meme do... Vamos com o Marrow Fire. Pô, mas essa... Essa lanterna aqui no... No modo máximo. Muito top. Qualidade. Gostei dessa compra aqui da AliExpress, cara. O jogo é todo cercado. Beleza. Cercado de quê? Cercado. Cercado. Ah, pelo menos nenhum satã apareceu. Esses gritos que tu tá escutando, tu não escuta não? Eu escutei. Mas um cara gritar vai fazer o que comigo? Eu tô escutando um passo, tá ligado? De alguém correndo, assim. Ao nosso redor. Acho que eu pagou. Igual aquele que te pegou. Ai, achei uma luz azul ali, mano. Na frente. Você conseguiu subir como? Rolando. Eu não consigo, não. Para, Lúcio. Para, eu vou dar risada. Para. Subi, 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 subi. Não, você... Que porra é essa? Rapidão. Tem alguma coisa de importante ali dentro, mano. Tenho certeza. Caralho, que susto. Achei uma alavanca. Aperta aí. Não. Não, é pra pegar. Isso aqui é a alavanca do telefone, pô. Agora a gente... Que jogo lá? Que jogo? Ontem também tinha uma alavanca novo. Cadê você? Sai já. Tem o cara aí, o... O chupacu me pegou, viu? Cadê tu, Lucas? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Quase que eu desapareci. Morri. Sei lá. O chupacu me pegou, eu morresse. Como é que eu te... Te curo. Pega aí. Segura. H, isso. Eu tomei um susto do caralho, mano. Como é que eu te curo? É, teu boneco ficou... Erguei as mãos e... Ah, foda. Ah, foi aqui que você tinha se fudido da última vez mesmo. Não lembro. Foi aqui mesmo. Do cara que tava... Tava pendurado. Ai, 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 ai Recursi aqui. Cadê isso? Eu não estou enxergando nada. Cadê? Onde é que era o carro aqui? Aqui não era o carro não. Como é que eu saio daqui? Estou preso. O que é isso aqui? Olha, achei um... gasolina. Ué, tem duas gasolina, mano. Cadê você? Porque a gasolina toma dois espaços, porque ele é como segurar com as duas mãos. Então perdi a porra da alavanca. Pera aí, peguei a alavanca. Cadê você? Que velho bruxo. Calma aí, meu filho. Estou chegando. Se fosse alguma forma de... de inibir o bicho. De quê? Inibir aquele bicho. Correndo. Lúcio, eu acho que ele está por aqui, Lúcio. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Corre, corre. Corre, socorro. Corre, socorro. Corre, socorro. Lúcio, me ajuda. Filho da puta, vai correr. Cê? Cê odeio, cê odeio Ok, não? Pra onde é que a gente vai agora, meu Deus? A cara dele de chocado, tá vendo? O que é isso? Não é postão. Ah, véi! Na moral... Morreu? Morri, o jogo morreu, não foi não? Eu dei um alt-time aqui pra WhatsApp, véi Na hora que eu voltei, apareceu um bicho pelado correndo atrás de ti Tu tá olhando pra mim, véi Que merda! Aí eu falei... Aí eu morri! Filho da mãe! Porra! Cadê você, velho brocha? Aqui, aqui Ou, presta atenção Caralho, tu tá parecendo um bandido, véi Presta atenção Aqui, ó, tem... Caralho, tá cagando o glowstick Olha aqui, porra, presta atenção Eu acho que eu sei pra onde é que é Ivan Presta atenção, presta atenção aqui Presta atenção aqui, presta atenção aqui Filho da mãe! Apareceu um bicho na minha frente Porra! Eu nem gritei, só fiz uma respirada alta, véi Ele não vai sair daqui Peraí, véi, ó, me segue Caralho, Lúcio! A gente tem que ficar quieto! Me segue, ó, ó, cala a boca e me segue Vai pra frente do avião Vai pro bico, vai pro bico do avião Pra ponta do bico? É, o bico Na frente Aqui tu? É o quê? Pra direita Aqui, ó Sim, você quer ir pra onde? A gente vai fazer o mesmo caminho que eu fiz pra chegar no carro Bom viado, Léo Cadê? Se você não gritar Tô preso, tô preso Tô preso Pronto Aí eu peguei esse item aqui Que item? Juicy, sei lá o quê Isso é pra beber, pô Tem um walkie talk aqui Chega aqui Você entrou aqui na cabana? Nessa aqui? Entra aí, tem nada Tá Ela sai por aqui Ih, esse barulho aí Ai, caralho Ué, tem um cara aqui, ó Um cara vivo Cadê? Boa noite, senhor Tudo bem? Tem como você me informar onde é que fica o carro? Droga, não É aqui, velho Já decorei Quando eu ligo a lanterna no modo máximo Aparece pra você também? Não Ó, é aquela luz lá na frente, tá vendo? Ali é o mercado Bora lá Ali é onde tem um carro pra fugir Esses gritos é tudo fake news que eu tô ligado É Exame de posto Ó, na tua esquerda Hum Deveria tá o carro No caso não tá, né? Hum, interessante Então o carro mexe de conta Vamos ver se tem alguma coisa pra comprar aqui Droga Hum? Droga Poxa, eu peguei o suco de laranja O suco de laranja sumiu da minha mão Ou foi a gente que morreu? Morreu não, não foi Vou pegar uma Coca-Cola aqui O ET, o ET, o ET, o ET O ET, o ET Entra de novo A gente tem aqui no banheiro A gente tem aqui no banheiro Fazer o que? Eu acho que o ET tá vindo, ouve merda Eu tô aqui fora Ele tá vindo, ele tá vindo Ou ele ali ou ele ali ou ele ali Enxerga o gasolina Ele não entra Ele não entra Ele não entra aqui dentro Já pegou o que você tinha que pegar? Esse aqui é o mesmo banheiro do Screamer Porra, é essa aí Sai Oxi, 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 oxi Lúcio O meu boneco deu uma tropeçada aqui E ainda peidou Não é aqui que tá peidando E aqui O ET, o ET, o ET, o ET, o ET, o ET, o ET O ET, o ET, o ET, o ET Pega, Lúcio Pega, 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 Lúcio Você precisa de kit médico, meu Sim Simplesmente tomei uma cachaça aqui Tudo bem Tá, porra, a câmera fica toda... O carro brilha Brilha É porque eu tô bêbado Não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui, meu nobre É porque eu tô bêbado Ai, voltei ao normal, eu acho Lúcio Tem um negócio aqui Esse ruído Ah, é seu microfone Esse ruído aí Não sei Tá com ruídaço o seu microfone Deve ser... Aí, vou tomar É uma coisa que brilha Bora lá É uma porta Tem alguém atrás da gente, não tem? Ai... É uma porta O que é o carro a gente perseguiu? Oh, shit Lúcio, socorro, Lúcio, socorro, Lúcio, socorro, Lúcio Você tá onde, Lúcio? Ih, eu tô vendo o chupacota a encher Você tá onde, você tá onde Filho da puta Filho da puta Tudo bem Você tá onde? Eu tô em cima Eu peguei um telefone, mano O chupou que eu peguei embaixo, meu Eu morri já, parede Tá, parei, parei, parei Tem uma gasolina aqui em cima Mas você já tem uma E se eu me jogar daqui Acontece o que, mano? Não dá Morte Dá sim Não dá Tá Peidou, velho Você que fica jogando essa porra aí no chão, meu Como é que joga isso aí no chão? Vou jogar o quê? O peido Eu não tô peidando Eu não tô peidando Não sou eu não Eu sou muito troll, bicho Não tô conseguindo correr Não tô conseguindo correr Essa média remissão Ai, caralho A moça ali Ai A moça porra Morri, 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 morri Ah, apareceu Morri Então, se vocês querem jogar esse jogo, não se esqueça de deixar o like aí embaixo Eu vou estar deixando o link do jogo aí pra vocês na descrição Então, cliquem, coloquem o jogo na sua wishlist e joguem a demo também Eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou